O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, apresentou hoje uma publicação que traz o índice de vulnerabilidade social de 16 regiões metropolitanas. A avaliação é composta de 16 indicadores divididos em três dimensões, infraestrutura urbana, capital humano e renda e trabalho. De um modo geral, a publicação aponta redução da vulnerabilidade social em todas as regiões analisadas e nas três dimensões. O destaque é a redução da vulnerabilidade social em regiões metropolitanas do Nordeste e no Vale do Rio Cuiabá. De Brasília, Luana Karen.